São obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. De acordo com as novas regras, contribuintes com renda mensal média de até R$ 2.640 estão isentos. Em 2024, além do aumento da faixa de isenção, a tabela do Imposto de Renda também passa por modificações. Para 2024, a tabela do Imposto de Renda sofreu a modificação mensalmente, quer dizer, para os contra-cheques, para você que recebe mensalmente. Então, a mudança é o seguinte, essa faixa de isenção, que antes era 1.903, ela agora está em 2.112 e com desconto que também a lei previu, ela chega em 2.640. Ou seja, quem tem renda bruta até esse teto, em média, não vai ter desconto nenhum de Imposto de Renda nos seus contra-cheques. Então, essa é a grande mudança. E isso equivale a quem ganha até dois salários mínimos, ficará na faixa de isenção. De acordo com a Receita Federal, as mudanças na declaração do Imposto de Renda devem alcançar mais de 13 milhões de pessoas no país. A expectativa é de que a medida proporcione alívio financeiro para vários brasileiros, especialmente aqueles com renda mais baixa. O auditor fiscal da Receita Federal também reforça as orientações para os contribuintes na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda. A Receita já anunciou o teto. Então, quem ganhou acima de R$ 28.559,70, deve ficar atento para prestar a conta com o Leão. Então, é hora de começar a organizar a documentação, inclusive dos seus dependentes também. Quando você declara os dependentes, você tem que declarar também os rendimentos, não é só as despesas. Então, é importante o contribuinte estar atento, que é sua história e a história do contribuinte. Então, ir organizando esse documento, o comprovante anual do recebimento desses rendimentos e também, por exemplo, os recibos de despesas médicas, o que ele gastou com o colégio, que são as despesas de construção, entre outros.